Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Docinéia Barros e eu estou aqui mais uma vez para trazer uma dica. Na verdade, tirar algumas dúvidas. Café da manhã engorda ou emagrece? O café da manhã é o principal alimentação do dia ou não é o principal alimentação do dia? Então essa é a dica que eu vou deixar aqui para vocês nesse vídeo. Você que está assistindo esse vídeo e que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixe seu joinha e também faça seu comentário que é extremamente importante para o nosso canal e ative os sininhos para que vocês possam receber diariamente todas as novidades, receitas, sobremesas, dicas de emagrecimento e muito mais. Eu sempre estou trazendo alguma novidade e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o café da manhã. Agora vem comigo e vamos tirar essas dúvidas em relação ao café da manhã. Na verdade não existe nenhuma política, não existe nenhuma regra, não existe nada, absolutamente nada que comprove se devemos ou não tomar o café da manhã, se engorda ou não. Se eu for trazer aqui exemplos, você tomando o café da manhã ou não tomando o café da manhã, você pode não engordar. Assim como você também pode engordar. Tudo vai depender da forma como você está seguindo a sua alimentação, o seu estilo de vida. Então existem várias formas. Se você tomar o café da manhã sem açúcar ou chá verde ou chá preto sem açúcar, você não vai estar engordando e no entanto você vai estar tomando o seu café da manhã. E se você deixar de tomar, caso você esteja pulando essa refeição, seguindo uma regra de alimentação ou um jejum intermitente, você vai estar perdendo peso. Então não existe uma regra exata, não existe uma política exata que comprove ou não se está certo ou se está errado. Eu só posso afirmar para vocês o seguinte, que o café da manhã não é a alimentação principal do seu dia a dia. Então você pode estar tomando o seu café da manhã e comer tudo aquilo que você deseja comer, se alimentar. Tudo vai depender do seu estilo de vida, o que você está fazendo hoje. Você está querendo perder peso, você está querendo emagrecer ou você está vivendo sua vida normal e está adquirindo carboidratos. Então nada impede de você tomar o seu café da manhã. E caso você queira perder peso, caso você queira fazer uma dieta e você fala assim Dulce, eu não quero tomar o café da manhã porque eu quero perder peso, ótimo. Beleza, você pode fazer isso. Você pode pular essa refeição sem nenhum problema desde que não prejudique a sua saúde. Desde que você não se sinta fraco, desde que você não sinta tontura ou dor de cabeça. Caso você tenha algum desses sintomas, existe alguma coisa errada no seu metabolismo. Então tudo precisa ser feito de uma forma moderada e você precisa já ter um acompanhamento, uma alimentação saudável no seu dia a dia para fazer, por exemplo, o jejum intermitente. Aqui no canal eu tenho dois vídeos falando sobre o jejum intermitente. Várias dicas de jejum intermitente que é super legal, que é super bacana. Que você pode fazer um jejum de 12 horas, você pode fazer um jejum de 14 horas. Você pode pular o café da manhã e almoçar e somente jantar durante o seu dia. Então tudo vai depender da sua escolha. Então não existe uma regra. Agora se você quer tomar o seu café da manhã, também não significa que você vai ganhar peso por isso. Por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês, para explicar um pouquinho para vocês que não existe uma regra. O que nós temos que fazer é viver da melhor maneira possível, ter o nosso estilo de vida, estar bem conosco mesmo. E se você, de repente, não está se sentindo muito bem e quer fazer o jejum, não quer tomar o café, que você faça de forma moderada, respeitando o seu organismo, respeitando o seu metabolismo, se alimentando de uma forma saudável, que é o mais importante para que você possa ter um excelente resultado. O mais importante de tudo isso é você fazer tudo certinho para não prejudicar a sua saúde e se sentir bem com você mesmo, tá bom? Então tomar o café da manhã ou não tomar o café da manhã não significa que você vai engordar ou que você vai emagrecer, tá? Não existe aquela regra. Desde que você faça com moderação, desde que você faça seguindo alguma alimentação, você tanto pode emagrecer como você também pode engordar. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Com certeza eu vou trazer um pouquinho mais de dicas para esclarecer algumas perguntas, algumas dúvidas. se pode ou não pular o café da manhã, se pode ou não tomar o café da manhã para perder peso. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!